Olá, ginhos e gênias! Querem ficar por dentro de tudo sobre o que acontece na novela Tereza? Então se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma novidade. Só não se esqueça que os resumos ditos aqui podem ser alterados de acordo com a edição feita pela emissora, tá certo? Vamos lá! Eugênia Silva Nos próximos capítulos da novela Tereza, a ida furiosa culpa Tereza pela morte de Paulo. Mariano atende Tereza e Arthur tem uma crise de ciúmes. Mariano diz que ama Tereza e afirma que ela também o ama. Aurora, fora de si, pede a Mariano que se esqueça de uma vez de Tereza, pois ela está feliz com Arthur. Genoveva não acredita que seu filho está morto por causa das drogas e Tereza, hipócrita, diz que tentou prevenir esse acontecimento. A ida, enlouquecida pela dor, anda pelas ruas e pensa em se jogar de uma ponte, mas Mariano chega e a salva. Esperança se surpreende ao ver Genoveva com Mayra e diz ao doutor que Rubens é um sem-vergonha, pois engana sua mulher com a própria amiga. Tereza se surpreende ao ver Nico na casa de Arthur. Ele a chantageia, pede dinheiro para fugir e ameaça denunciá-la, caso ele negue ajuda. Tereza tenta se fazer de inocente e Nico mostra um papel com os dados de Paulo, dado por Tereza, e pergunta o que diria Arthur e Mariano se visse o papel com a letra dela. Tereza entrega as joias que Rubens presenteou a Esperança. Esperança se surpreende ao ver Mayra e sai rapidamente do quarto de Aida. Rubens a segue e diz que faz muito bem em calar. Esperança responde que não se cala por ele, e sim para que Aida não sofra ainda mais. Genoveva diz a Paloma que ela não sabe o que é ter um filho. Paloma, chorando, responde que sabe porque teve um filho com Arthur. Arthur escuta e se surpreende. E aí, pessoal, mais um capítulo de Tereza. O que vocês acharam? Me contem aí abaixo nos comentários, ok? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixe o seu joinha e conheça os nossos outros canais e o nosso site. O link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.